E Guaxupé recebe até o dia 30 de junho a segunda edição do Guaxupé Café Festival Gastronômico. Todos os estabelecimentos precisaram produzir um prato que tivesse o café comum de seus ingredientes. A nossa equipe foi até um dos participantes conhecer o prato do festival. De açaiterias a hamburguerias, esta é a diversidade que o público vai encontrar no Guaxupé Café Festival Gastronômico. Com poucos dias de evento, o Paulo conta que a movimentação já está diferenciada. Para a gente é bem legal, a cidade toda fica bem agitada, principalmente nos dias de shows, que vem bastante gente de fora. Então isso agita o comércio da cidade, é bem bacana. O Festival Gastronômico de Guaxupé está em sua segunda edição e conta com a participação de oito estabelecimentos da cidade. Dentre os critérios para a participação, está a obrigatoriedade de utilizar o café comum dos ingredientes. São dois pratos que vão estar, se você for em algum desses oito estabelecimentos. Um prato tinha que conter um produto café e o outro prato que fosse um prato já do cardápio, ele tivesse um preço a menor para você poder fomentar o turismo da cidade no quesito gastronomia. E esse aqui é um hambúrguer que o One Way preparou para o Festival Gastronômico. O molho dele é a base de café. Agora a gente vai experimentar para saber se esse lanche realmente é bom. Gente, o lanche é delicioso. O gostinho de café, olha, é recomendado. É um hambúrguer, né? Que é um blend de carne que a gente faz aqui. E ele vem com dois temperos diferentes. É um hub, que é um tempero seco, é feito à base de café e algumas ervas e tal. E um molho barbecue que a gente faz aqui também, tem um molho barbecue caseiro. Esse é um molho barbecue à base de café. Normalmente vai suco de maçã, tomate, cebola, os condimentos e o café, que ficou bem bacana. Além do lanche de café, a One Way escolheu um prato do cardápio para participar do festival com um preço diferenciado. Para o Paulo, participar do festival é uma grande oportunidade. Para a gente é um orgulho poder participar do festival, porque Guaxupé é a capital do café, tem a maior cooperativa de café do mundo. Tudo aqui é voltado praticamente por causa do café. E quando tem esse tipo de evento é muito bacana a gente poder participar. O festival acontece até o dia 30 de junho e faz parte da programação de aniversário de Guaxupé, que teve início no dia 29 de maio com o Guaxupé Café Festival. Foram cinco dias que a gente teve da abertura na quarta um espetáculo lindo dos agentes culturais, transformando uma solenidade de abertura num evento, numa peça de teatro. Tivemos os artistas da terra, os filhos da terra, todos apresentando de uma maneira ímpar e a gente conseguindo ver a evolução deles em cima de um palco. Tivemos a feira do artesanato. As informações que a gente tem é que foi atingido o objetivo de venda e de público, de pessoas procurando. Zé Ramalho foi lotação recorde da cidade, um show maravilhoso, uma hora e meia de duração. E o carisma do Sérgio Reis e Renato Teixeira é ímpar, é uma coisa que eu nunca vi. E eu vi o ano passado, Elba Ramalho, Alceu Valença, com carisma. O do Sérgio Reis é acima ainda desse apelo popular. A Facmol a brilhantou, não tem um que não fale o espetáculo que a Facmol deu. Então, culturalmente, foi um fim de semana que enche o nosso coração de satisfação.